Bom dia gente, olha só que visual, parceiro do sol, lindo, feeling blast, abençoado de poder estar vendo essa maravilha da natureza. Parece que tem umas ondinhas e o terral mais forte que eu já vi aqui em Floripa. Então normalmente quando dá esse terralzão tão forte, não tem onda também, né? Mas hoje ainda tem umas ondas, baixou bastante, porque estava grande o mar, baixou bastante só que ainda tem onda e o terralzão, pô, bem diferente. E aí estamos indo ali encontrar o Iago Zanin, olharam ali já uma vara secreta ali. E aí vamos encontrar ele para fazer esse surf. E tem tudo para ter uns tubinhos e ter umas ondas. Vamos dar um cheque. Partiu. Vamos lá. Pelo menos. Varia? Olha aí Pô, esse aí dava, hein? Dava nada Dava Bora então, vai lá Vai cair não? Amarelou, pô? Nem o Iago Dora fez um bom Clássico, Bruno Chegou com duas pranchas Vai cair que dá chegado É É É É É É É É Sinharena, calzão Sinharena Sinharena Deu Terral, hein? Terral, sim Não, não, não Não, não, não É Que bom, beleza Não, apaguei, boss É muito lindo, né? A gente já deixou a turma aí, galera. Vai pra água, cara. Olha que tá vendo que deu o gril. A cruz, a cruz. Vou cortar, mano. Não precisa nem remar. Passa a arrebentação sem remar. Vai pra água, velho. Vou cortar, mano. Vou cortar, mano. Vamos lá. E aí, o que que tu acha? Fala aí, o que que tu achou? Vamos tentar alto pico ali, chave com uma bocadinha mais rasa? Pode ser, cara. Então, achar uma bancada um pouco melhor, um monte de rasa, acho que deve ter algum lugar pra pelo menos dar um treino, né? Com uma bancada mais rasa vai dar pra dar umas manobras e tal. Não tava do jeito que a gente imaginava ali, aquele terral com tamanho. Era bom demais pra ser verdade aqui, pra nossa realidade. Mas, pô, o dia tá lindo aqui, ó. Céu azul, os pássaros voando de volta. Gratidão, irmão. Beleza, meu irmão? Beleza. 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 E aí E aí B Tchau, tchau. 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 Se der preguiça, daí força só para tirar a preguiça. Aí eu peguei uma boa e deixei. Tinha a glória de falar, se eu pegar uma tenha beira eu saio. Ela tentou me vender adiante sem parede ainda. Ela vai? Não. Passadinha a cabeça. Tá bom para fazer propaganda? Não, mas o remer é para usar assim. Sem frescura. Valeu, seu monstro. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, bom trabalho. Valeu, Capito. Tchau. Ah, o kitzinho de... Elenco. Leite, ele é essa e falta. XG Pampers. Comfort é só a Comfort Sec. Não é que é... Tem XG. Essa aí. Bastante. Não vai errar, hein, cara. É, estou acostumado já a levar de pôr. Pai de família é isso aí, ó. Tem a mão só de ver. Análise. Qual a nota? Fala aí. Nada a declarar. Acho que... Um... 8 e alto, né? Hum... 8 alto. 8 alto? 8... 9? Ele fez 8 pontos naquela. É, velho. Aquela foi bem infeliz. Monster. Monster. 8 e meia sete, ó. Tô... Tô... Conhecendo bem o juiz do WCL. Olha! Que isso, irmão. Voltou pra bater, irmão. Voltou. Se quiser mais uma. Nota, vai. Tem que ver replay, né? Tem que ver replay, né? Porra, foi brutal aqui. Essa aí foi mais ou menos. Passando. E essa aí foi boa também. 8 altos também, né? Não sei, cara. Acho que... Nem foi. Aquela... O 8 do Felipe foi melhor que esse, filho. um pouco de paionese. Um pouco de paionese. Um pouco de paionese. Um pouco de paionese. Uma costela de panela. Um pouco de paionese. Um pouco de paionese. Acho que o próximo é de 8, assim. 8 baixo. 8 baixo. 8 de 17. E você vai fazer uma arrapada. Hoje, num momento, você vai ter um arrapada. Júlio! Você vai ter uma arrapada profunda aí, né? Pô, cara Acho que vai ser um oito Tipo, perto daquela nota do Felipe Dos dois aéreos, é Quanto são? 20, cara, ó Aqui tem muito 8,60 8,60 Estou de acordo com os juízes da WSL Eles usam o mesmo critério Que eu, bem tua cara É, partiu o treino Então, né A onda bonita, depois ela entra No buchê Fazer uma cara de uma Como dá pra fazer e como dá pra fazer bem feito, são duas maneiras, dá pra fazer também uma porcaria. Mas o porcaria a gente não aceita, então nem dá pra rolar essa porcaria, faz ou faz muito bem feito, é esse que é o objetivo. A CIDADE NO BRASIL Fazer uma imunidade com controle muscular e uma imunidade passiva, né? Aplitude de movimento, somente. O Mantendo Sul é o dia-a-dia nosso, né? A gente busca sempre estar com essas imunitudes preservadas e com força em vários âmbitos diferentes também. E vamos dosando de acordo com o surf também, com o dia-a-dia dele. Então é isso, cara, a ideia é manter o cara resiliente também, acima de tudo, manter o corpo dele. E isso, ao mesmo tempo, também fica mais sentidos pra frente também. E aí Música Música Eu acho que o Tião tem alguns pontos bem diferenciados, tem alguns diferenciais que já trabalha com ele há muito tempo, com uns anos a gente foi só ficando mais próximo, a gente viajou muito tempo juntos, então teve uns anos que a gente ficava mais juntos que com a própria família, de um lugar para o outro, do Japão, do Rio, depois da Pedronésia, depois dava várias voltas ao mundo e a gente criou uma relação muito boa, ele conhece muito sim o meu corpo e obviamente entende bastante do que ele faz, não adianta nada ser amigo e não saber o que fazer também, então ele passa muito confiança, parte de corpo, saúde, o que ele fala eu confio bastante normalmente e treino cada dia fica melhor também, cada dia eu evoluo também, conhecer meu próprio corpo, acho que isso é uma coisa que ele preza bastante, eu mesmo, ele não tem anotadinha assim o treino de cada dia, o treino da semana, essas coisas assim, ele chega aqui, olha para mim e meio que sente que eu estou precisando, aí ele quer que eu consiga sentir também o que eu estou precisando, quando eu estou viajando sozinho e tal, eu consegui fazer o que meu corpo está, sentir o que meu corpo está precisando, o que é bem difícil, bem mais fácil falando do que fazendo realmente, mas você está no processo aí. E aí E aí E aí